Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Ainda tem até uma fome aqui, tá com fome não? Cara, eu comi caviar hoje mais cedo com o vinho. Eu também vou comer um caviarzinho aqui agora. Porque eu tomei a chique, porque eu trabalhei tanto hoje. Merecido, né? Merecido. Pois é, né? Tem um? Hum, não vou aceitar não, hein? Brigadão. É porque esse aí sabe como é que é, não é muito da marca que eu compro ali no shopping, sabe? Aquele chique. Eu comprei no shopping hoje. Você tá me desmerecendo. Não, é que você tava ali no pia, sabe como é que é, né, Lai? Eu não gosto muito de me misturar com a galera que come no pia. Comida ali não é muito da qualidade. Tá na contramão, eu sou a mula, porra! Burro! 4 da manhã, caralho! Como é que pode, boy? Um bandido... Vou lá até ficar quieto aqui. Se eu começar a xingar aqui... Xinga não, Lai, xinga não. Vai ficar muito louco mesmo, imagina. Tu tá falando que eu tava no pia? Volta, vim! Pelo amor de Deus, velho. O trânsito desse horário ficou uma loucura. É que eu tava abrindo aqui a latinha do caviapo. Mas tu tá falando que eu tava no pia e tu tava lá também fazendo o quê? Ah, eu tava fazendo um cara de otário lá, velho. E aí eu ia fazer você de otário. Mas aí eu percebi que você não tava muito a fim de ser feita de otário, aí eu te dei uma chance, entendeu? Entendi. Entendi. Entendi também, entendi. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ó. Olha isso, é a marca que tu come. Caralho, tu me deu um caviar? Pera, tu é rico então? Eu tô aqui fingindo pra você que eu sou rico, sendo que na verdade eu sou pobre, sendo que na verdade você realmente é rica? Não, pô. Isso aí foi um playboyzinho ali que me deu. Ixi, agora eu já vi tudo. Além de patricinha ficando com o playboy. Acho que agora vamos ser só profissional. Olha a minha roupa. Então, pela sua roupa eu vi que você não era patricinha, eu vi que você tava meio mal. Mas agora falando assim, sei lá. Ai, eu vou ter que te falar a verdade. Falei. Tu quer saber a verdade? Fala a verdade. Eu não queria comer esse caviar porque na real eu fui lá no shopping e eu achei esse caviar no lixo. E eu fui lá no pier justamente pra isso. Pra jogar o caviar fora, porque lá tem um lixo reciclável e tudo mais. Ai, como não ia comer? Eu dei pra tu. Meu amigo, eu já encontrei esse Roberto Carlos umas 25 vezes na cidade de hoje, velho. Porra, você comprou a cidade, meu amigo. Quer comprar um caviar aí? Tá na frente, sim. 700 o combo. 700 o combo? O combo. Com vinho e um caviar. Carai, vou querer, mano. Vou querer não, quer dizer. Vou querer não, vou querer não. Vou querer não. Eu lembrei que eu tô de novo. É, então. Vou querer não, hein, velho. Eu levantei 30 mil aqui vendendo caviar, rapá. Tá falando sério, mano? Ainda, filho. Compro lá por diamante e venda aqui. Esquece. Esquece. Tá estourado, hein, pai. Tá forrando o mundo. O bolso tá cada vez mais duro só. Mano, peraí. Por que que eu paguei a gasosa? Que trabalho em dupla é esse, velho? Ah, mas aí, ó. Tem que ser trabalho em dupla, né? Tu pagar essa, a próxima eu pago. Mano, não tá abastecendo. Fudeu. Abasteci o carro do filho da puta. Tu tá me perguntando o ônibus e saiu, não? Eu abasteci o carro dele, velho. Não é possível. Eu abasteci o carro dele. Não, não, não é possível. E cadê esse falar da puta que eu vou lavar isso agora? Não, não acredito não nessa puta. E foi quanto a gasolina do carro lá? Eu não sei se esse busão é diesel ou gasosa não, mas eu vou colocar diesel que tá mais barato. Nossa, mano, olha só, tá caríssimo. Mano, a gente vai ter que colocar um gás, porque gás fica bem mais em conta, né? Não tem gás aqui não, tem gasolina ou diesel. Caralho, eu abasteci o carro do cara, velho. O cara meteu o pé com o tempo que eu abasteci. Duzentas pilas, mano, que eu paguei. Tu não tá falando isso, velho. Tu tá falando sério, velho. Eu não tô falando isso, velho. Peraí, tu falou que tu não é rica, mas tá cheio de tatuagem, velho. É de graça. Caralho, abri meu coração pra você, você já tá cheio de dois papos no bagulho, caralho. Mano, você quer que eu leve tudo no tatuado que eu fui? Eu não, essas tatuagens suas aí não ficou legal, não, velho. Eu sou seu amigo e fala a verdade, Lai. Tá louco? Isso aí não vale a pena, não, velho. Tô brincando. Mas aí é foda, né? Tipo assim, eu vou te falar. O tatuador viu que eu tava tão na merda que ele fez de graça, pô. No aeroporto ainda mais. Nossa senhora, mas eu acho que ele viu que você tava tão na merda e deixou eu sem dobro. Pelo menos eu tenho tatuagem, tu que anda com a bolsa rasgada. Ô, louco, mas vai ficar jogando na cara? Tá vendo como é que é? Eu te testo, eu te provoco pra ver se você vai... Mas aí, ó. Tu me provoca e eu tenho que desculpar, não é não? A porra! Caralho, pousou um bicho no meu nariz, mano. Isso tá certo, Lai, isso tá certo. Fica nessa aí de ficar apagando a mesma moeda pra ver como é que o destino vai te dar o karma. Fica nessa aí de ficar atacando o povo aí que o destino também vai te dar o karma bem forte. Tá. Também o nariz desse tamanho parece um aeroporto de mosquito. Sua mãe tá bem aí, ô camarada? Como é que tá a ranqueada no Free Fire? Tá tudo certo? Pegando o mestre da Kenaipe? Sua mãe deve tá bem, né? Titia, todo mundo tranquilo? Filha da mãe. Olha só, mano. Aeroporto de mosquito, meu nariz. Mas... De onde que os caras inventam os bagulhos desse, velho? Tu veio morar aqui na cidade e tu veio de onde? Eu nasci aqui, velho, na real. Eu sempre fui daqui. Só que... Mano, atropelar pobre dá uma sensação tão boa, né, velho? Deixa eu até voltar aqui. Você foi o primeiro pobre que eu atropelei, irmão! Obrigado! Será que eu levo ele com a gente ou não? Tem emprego já, pai? Hein? Ô, foi mal, irmão. Foi mal, foi mal de verdade. Desculpa, foi sem querer, pô. Você tá bem? Qual foi? Não, não tô bem, não. Tu me atropelou, batou meu pé no bagulho daqui, né? Não, calma aí, velho. Foi mal, perdão, de verdade. Vai lançar uma aqui pra mim mesmo. Fala o pix aí, fala o pix. Vê aí. Qual foi? Qual foi? Nossa, eu achei que você ia passar por cima de novo. O que é isso? O que é isso? Que pensamento maligno é esse que você tá... Cara, eu achei. Não vou mentir, não. Você é uma pessoa maldosa, ô, Lai? Esse pensamento seu aí foi um pouco maldoso, velho. Eu me preocupo agora se eu ando que você se sente boa ou se eu ando um pouco preocupado. Tu que passou por cima e eu que tenho um pensamento maldoso? É. Você falou que eu ia passar de novo. Oh, peraí que eu quero comprar uma bebida. Caralho, você anda aqui, é? Se eu não estiver aqui de novo, tá ligado? Meu número é tudo... Deixa eu te falar qual que é o meu número. Não, aí tu vai me deixar aqui na merda. Não, vai lá, tô brincando. Agora você vai descer e vai junto também. Eu acho que é isso, gente. Meu ônibus aqui. Opa, tá de bobeira aí, moça? Agora, agora. Opa, tudo bem, meu querido. A gente tá trabalhando aí. Tá trabalhando? Vendendo o quê? Não, a gente tá sendo motorista de ônibus, né? Quer uma carona? Ah, não. Vocês estão de boa aí também, né? É... Até terem... Destroçado meu ônibus no meio ali, né? Nossa. Puxa, esse daqui... Eu não... E aí, pô? Aí tu vai deixar na merda se eu sair no ônibus? Não, vai lá, vai lá. Vou te esperar. Não, então saia também. Bora junto. Ô, Laís, você não acha que se a gente ficar andando junto pra cima e pra baixo aí a galera não vai pensar que a gente tá junto, véi? A gente tem que tomar cuidado. Essa cidade é muito fofoqueira, tá ligado? Ninguém nem me conhece. Ninguém nem te conhece. É que eu não te falei ainda, né? Eu sou digital influência. Tô com seguidores aí no... No Metropeak. Tem uns seguidores no TT Talk também. Caralho, mano. Você tá famoso? Sou, mano. Se sair alguma página de fofoca aí, você vai me foder, mano. Mano, qual é teu arroba no Metropeak? Aí, ó. Tá vendo? Não vou postar arroba com você e nem vou te postar. Caralho, tu me seguiu já. Peraí lá. E tu é fã? Eu te segui da onde, louco? Mano, peraí. Tu é minha fã, velho. Mano, olha aí, meu. Olha o meu Instagram pra você ver se eu tenho zero seguindo, louco. Vem cá, velho. Vem cá, vamos tirar essa selfie com você logo pra você ficar dispensada. Vem. Ô, ô, Levi. Tá, peraí, ó. Mas, tipo assim, mano, quem disse que eu sou sua fã, mano? Não, eu não preciso desnegar mais não. Você tá com síndrome de famoso. Mano, você tá com síndrome de famoso. Nossa, velho, eu saquei tudo agora. Não, peraí. Mano, calma. Eu não sou sua fã, mano. Deixa eu ver aqui seu alfagram. Aí, ó. Postei a foto aí, fechou? Você ficou um pouco falando aí, mas obrigado pelo carinho. Assim que criar um UFC, prometo que eu vou estar lá comentando, tá bom? Vem tomar no meio do teu cu. Mano, você não ia lá comprar sua parada, velho? Mas eu tô sentindo que você tá na maldade e vai deixar eu na merda. Não, na merda você já tá, mas eu não vou te deixar mais. Pode ir lá que eu te espero, pode confiar. Não confio em você. Confio, cara. Vou ficar aqui vejando o celular aqui enquanto isso, ó. Cara, vai, vamos trabalhar aí, vamos. Mano, eu vou lá, confio. Eu vou ficar mexendo no bird aqui, ó. Aí, ó. 69, postou. Cadê as cocotas? Modric, um forte, leal, sincero abraço, minha parte. Os caras tá aqui, ó. Vai lá, vai lá. Você não quer ir lá não? Vou te esperar, confia, cara. Eu tô tomando vinho aqui, pô. Olha aqui, ó. Tomando vinho. Tomando vinho no busão. É isso que é foda, velho. Caramba. É... É... Levinho. Le... Levinho. É que a vida tá difícil, mano. Meu Deus. E aí galera, encontrei minha primeira seguimora aqui hoje. Ela já tá aqui dentro do busão andando comigo, me seguindo e fingindo que não me conhece. A gente vai andar o dia inteiro juntos aqui, mas lembrando que a gente não tem nada. Tamo junto. Fala aí, cabeludo. Fala aí, cabeludo. Fala aí, relíquia. Grita aí, grita aí. Ele perguntou quanto que tá pagando. Quanto tá pagando? 2.500 a rota. Mas é devagar. Não, tá valendo a pena você não, cara. Larga você aí. É nóis, é nóis. Cara, eu tô achando que você é meu louco. Por quê? Porque se você fosse lá no meu Altagram, eu tava com zero seguindo. Mas quem que você acha que é louco? Eu ou você que tá falando Altagram? Que nem existe esse aplicativo? Que que é isso? Vixi, eu já vi. Metropica, mano. Metropica, que porra é essa lá? Caralho, ela é louca mesmo, velho. Cara, eu tô ficando com a louca. Oh, ficando não. Tô andando com a louca. Como é? Não, peraí. Calma aí, Lai. Não vamos colocar as vacas na frente dos bois. Você tá com interesse em mim, é? Peraí. Mano, eu nunca fiquei com uma fã, pra te falar a verdade. Ai, coitado. Ele quer tão ser famoso que eu acho que eu sou fã dele. Ai, mano. Ai, mano. Agora eu tô entendendo um pouco do que passa o Justin Bieber. Ai, mano. Agora eu tô realmente percebendo que tô louco pra tudo. Pô, se tu fosse digitar influência que eu não tava roubando casa não, pô. E nem trabalhando de ônibus, que digitar influência é essa? Oxi. Mas isso aí eu não posto no meu conteúdo não, hein? Tá doido? Isso aí é uma parada a parte, tá ligado? Ou você tá achando que... Você tem vergonha que o povo saiba? Não é vergonha, mas a renda tem que vir de algum lugar. Você acha que ficar postando BMW, essas coisas assim do nada é por causa do dinheiro do ônibus, né? Tu tem vergonha que o povo saiba que tu trabalha de ônibus, mano? Que tu é motorista. Mano, eu já vou postar, já vou apagar essa foto com você aqui, velho. Eu já vi que você não é fã não, você é hater. Que foto que tu postou, que eu nem vi também. Postei. Postou até o rabo, não vi nada? Porra, apaga essa peça mesmo, mano. Eu tava... Tavo, quem que é esse? Quem que é Tavo? Apaguei. Mano, eu tava com a boca aberta, porra. Como é que tu posta um negócio desse? E a culpa é da foto ainda, né? É que tu já tá querendo mostrar meu lado feio pros outros. Tu também já tá querendo mostrar meu lado feio pros outros. Devo tá, devo tá. Desculpa aí, hein? Desculpa aí. Já não vou frear nesse aqui também, não. Acorda rápido aí, velho. Aí, ó. Ai, ai. Ai, ai. Hater é foda. Eu nem sou famosa e já tenho hater. Agora é ela que é a digital influencer, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Do nada. Lembra daquele papo inicial que eu tava te dando? Ó. As meninas comentando. Pontinho de interrogação. Tá namorando? Pelo amor de Deus. Opa, galera. Iniciando aqui esse ao vivo. Pra mostrar o tal do digital influencer. Levi. Levi. Que diz que é rico. Anda de BMW. Mas tá aqui. Trabalhando de busão. Olha aqui, ó. Não tá dando pra ver. Meu Deus. Ó, vamos descer ali no... Vamos descer aí no... Ó, parei no post aí, mano. Abastece aí. Ó, abastece aí, mano. Nós precisamos abastecer. Mano, essa live sua tá uma vergonha. Se você fechava, velho. Tela preta não tá mostrando um conteúdo. Tá vendo, galera? Vai me expor? Escutaram a voz, né? É isso mesmo. Trabalhando de ônibus. Vocês tão ouvindo o barulho do ônibus? Pois é, né? Pronto, encerrei. Live mesmo. Me exposto pro mundo... Só que aí eu também me fudi, né? Que eu não peguei o ponto, mas tudo bem. Olha aí, ó. Tá vendo? Tudo que vai e volta, pô. É isso mesmo. Não, vou ter que voltar lá, né? Porque senão daqui pra frente você não vai conseguir pegar nada. Nossa. Você é tão gente boa. Meu Deus. Pera, você me exposto pro mundo mesmo? Você fez live? Fiz. Pegou quantas pessoas aí? Quinhentos. Fala a verdade. Trezentos. Pegou três pessoas. Eu, você e mais um. O cara não deve ter entendido nada. Cara, é que pra você tava bugado, mano. Mano, aonde que é aqui? Esquerda ou direita? Eu já vi que tá bugado. É na esquerda. Não, vai reto. Na esquerda da rua, porra. Pelo amor de Deus. Porra. Esquerda ou reto? Esquerda. Esquerda da rua. Esquerda da rua. Que esquerda da rua, velho? Do lado esquerdo. Vai pro lado esquerdo aí, porra. Vai pra esquerda, porra. Não, você tá de sacanagem. Esquerda aonde, minha filha? Esquerda aonde? Tem esquerda aqui, não. Mano. 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 Deixa eu dirigir, mano. Pelo amor de Deus. Você é muito ruim na perna. Vai, entra aí, que senão já deixa pra tu. Eu já fico mexendo o celular enquanto fica a gente dirigindo pra mim. Exatamente o que eu tava fazendo quando eu tava dirigindo, pô. Fiz até uma live com o Tu, que pegou 300 pessoas. E aí, pessoal. Verdade? É. Vai um vinho e um caviar. Quem quiser, chama DM. Aqui no Vanilla pegou a visão? Bagulho tá doido, menor. Aí, fala pra tu. Quem é esse favelado na poste do ano? Bagulho é o seguinte. Cadê as cocotas, menor? Cadê as cocotas que não tá doido? O beta nunca para. A festa não para nunca. Vem com a gente, irmão. Só ele. Cês tão esperando o quê? O que tu tinha falado que tu queria nem comentar? Ah, eu vou querer o presente. Opa, foi mal aí lá. Tava trocando ideia. Mano, vem aqui. Amigo aqui. Vanilla, irmão. Mentira. Ela é sua. Cê nunca mais vai andar a beta, tá ligado? Vem com a gente, irmão. Cês tão... Não é toda hora que sua... Ela é toda sua, mano. Mano, tu é gay? Caramba, chef. Você quer dois reais ou um presente misterioso? Pô, mano. Vou querer os dois reais. Cê vai querer os dois reais? Isso. Fechou. Vou te mandar aqui. E aí, cê quer dois reais ou um presente misterioso? Pô, eu vou querer dois reais. Os dois reais? Ai, mano. Essas redes tão doideira, viu? Tão doideira. Ô, Eli. Tava falando alguma coisa? Tava trocando ideia aqui com o pessoal. Quantos seguidores eu tenho? Deixa eu ver aqui. Cara, eu tenho 17 seguidores aqui e sigo três pessoas. E você? Cinco. Quer dizer, desculpa. Peraí, 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 peraí. Lai, peraí. Você só segue uma pessoa e sou eu? Tu? Pois é, né? Pra tu ver como eu não menti. Que eu só conheci tu. Já você é meio mentirosinho. Caralho, Lai. Peraí, eu não tava entendendo o seu sentimento. Você tá gostando de mim? É isso? Meio do teu culto e tua família. Uxi. Vai falar isso de mamãe? Bate na boca aí. Viajou. Tô brincando, tô brincando. Peraí. Tô brincando. Nem tem mãe. Nossa, mano. Sério? Você tá trazendo um abraço? Hã? Não, é porque... Você tá trazendo um abraço? Sei lá, né? Eu vi um TikTok agora há pouco e a galera fala tipo assim... Ah, eu não sei dar sinais de quando eu tô querendo a pessoa. E aí a pessoa meio que seguir só uma pessoa. Eu fiquei pensando que talvez podia ser esse o sinal. Sei lá. Não, não. É porque eu não... Não conheço ninguém na cidade mesmo. Nossa. Que solitário. Dá pra tu ver, né? Foda. Aí tu vai ficar jogando a minha cara que eu sou solitária, que eu sou sozinha. Não, não. Tá tranquilo, vai. Tá tranquilo. Normalmente as pessoas que são mais assim são mais felizes. Não peguei, não peguei, não peguei, não peguei, não peguei. Isso que dá ficar conversando aí com os contatinhos. Já te falei que eu não tenho contatinho, vai. Eu vou ser a pessoa que vai encontrar outro e já era. Já. Pode ir. Não vai ter dois papos, não vai ter papinho pra ninguém. Caralho. Eu espero que você esteja aproveitando essa amizade nossa enquanto tá tendo ainda. Porque quando eu achar a pessoa certa, velho. Eu quero, mano... Aí não vai ter mais. Não vai ter nem conversa. Não vai ter nem dist... Mano, a distância mínima é... É isso, porra. Eu pra outra mulher vai ser um quilômetro e meio. Bate no peito e fala que tu é o último romântico. Último romântico da Terra, caralho. Bate no peito. Caralho, porra. É isso, porra. Isso aí, velho. Isso aí. Mas aí tu também tem que ter cuidado, né? Pra colher o povo certo. Porque... Como tu tá falando aqui pra identificar a influência... Com 16 seguimores... Aí a pessoa pode, tipo... Se interessar, né? Não, isso aí eu já tô de olho. É. Tô de olho. Tem que ficar com tu por interesse, tá ligado? É. Tá querendo o meu hype? Aí a pessoa vai acabar se mais voando... Coisa do tipo. Ai, ver... Essa internet hoje em dia é doideira. Como comigo... Não vou desejar isso, né? Calma aí, Lai. Não vamos colocar... Né? Acho que pode ir pra frente. Falei, calma aí na fala. Não foi aqui, não. Não, mas é que eu não tenho... Não vamos colocar as coisas ainda muito à frente. A gente não é amigo ainda, tá ligado? Vamos colocar que a gente se conheceu. Pra não ficar, né? Com aquele clima chato. Vai que você fala mal de mim. Ou começa a falar tipo... Nossa, confiar em amigo é foda. É que... Tu tava se abrindo tanto... Que eu achei que a gente ia tivesse uma amizade também. Mas tu se abriu também. Você falou do seu ex. Falou as paradas aí que cê tá fudida. Pois é, meu boy. Foda. Foda, boy. Meu Deus. Dois fudidos andando de ônibus. Mas tipo assim, eu acho que tu tá mais fudido do que eu. Porque tu ainda é digital influência e tá andando de ônibus. Devia estar andando de... Não, mas eu tenho uma BMW, né? Eu tenho uma BMW. Olha a garagem lá. Eu fiquei andando na cidade. E por que tu tá andando de ônibus? Ah, pra não chamar muita atenção, né? Tem pra mim que quanto mais atenção eu chamo, mais a galera cresce o olho. Eu não gosto muito disso, não. Caralho, muito louco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você tá esmagando o que aí, hein? Nada, não. Tava olhando ali. Bonita a cidade aqui. Diferente. Bonita, né? Vou lá pra aquela banda lá. Ainda tem umas árvores e faz como mentir. Aí, Olay. Posso te fazer uma pergunta? Claro, mano. É porque também não vou mentir não, velho. Minha autoestima fica meio parra de pensar que, tipo, se até hoje eu não encontrei ninguém, não fiquei com ninguém. É porque talvez... É porque, né? A lataria é amassada. Por um acaso, você me acha bonito? É bonito, pô. Só, tipo assim... Eu acho que o povo deve, tipo... As mina aí que tu... Além de ser... De ter influência, né? Devia estar uma camisa caindo em cima. Acho que é por causa das camisas mesmo, rasgadas. Ah, pode crer. Valeu aí, hein, pelo elogio. Mas sabe... Todos nós somos lindos. Por fora e por dentro. Sim, sim. Concorda isso? Sim, sim, sim. S ou N? S, S, S. Aí, a câmera é isso, porra. É isso, porra. Não, deixa eu dirigir isso aí, velho. Puta que pariu, velho. Não tem condição não, mano. Então dirije essa porra aqui. Desce do busão. Então dirije essa porra aí. Então dirije essa porra aí. Cuidado, hein. Chegou muito perto. Coitado. Aí tu ainda tem mais pontos... É... Coisa de cabra. Coisa de cabra? O que que você tá falando? Pé de cabra. Ah. Ah, tem dois aqui. Tem dois. Eu não sei se quebra, né? Por que você não tem que roubar? Porque eu confio no seu potencial, pô, de roubo. Sério mesmo? Confio, pô. Então para aí e roubei. Então já para e rouba. Já para e rouba. Em termsoda. Não esquece de ser um qu 향ato. Que só espere. Como houve, pode gravar? Olha aerem. Na hora do que se for remarção. Tocuste o caso que sua é temperatura que você possa fosse.. O Assupostos na TV. Juntos no Xiang!? Presente. Tchau. 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 Vai, 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 vai. Vai, cara. E aí, porra, tu roubou o quê? Tu roubou o quê? Mano, roubei coisa pra caralho. Roubei coisa pra caralho. Tô rico. Abajur. Rádio de pilha. Controle de Fifa. Preservativo aberto. Mano, estourei. Puta que pariu. Volta lá, não peguei não. Ai, mano, e tu ainda fala de mim, mano. Puta que pariu. Foi mal, foi mal. Tava meio nervoso pelo roubo. Obrigado aí pela companhia no meu primeiro roubo da cidade. Já passei pra eu ver o quê que tu roubou. Já passei pra eu ver o quê que tu roubou. Peraí, tu quer me roubar? Não, você não vai de ré daqui até lá, não, né? Tem como você, né, virar o ônibus. Caramba, o cara não sabe esperar eu virar o ônibus, mano. O cara jurou que eu ia... Roda dura pra caramba também. Ia de ré de lá até aqui que eu te conheço. Cala tua boca, porra. Cadê a onda? Pegou? Peguei, comentei mais. Dirijo com cuidado aí que eu vou ficar mexendo no celular, hein. Conversando com seus seguidores, né, mano? Exato, dá uma atenção. De 16 seguidores tem quantos falando com você? Dez? Tem oito. Mas é tudo mulher, eu não quero muito não, tá tudo dando muito em cima. Tem como você apagar isso direct comigo aí só pra não ficar parecendo que a gente tá fazendo alguma coisa junto? É porque minha assessoria de imprensa tem o acesso. Tem que no teu Insta pica, né? É. Tu tem o número dela, por que tu tá... Ah, é? Foi mal, velho. Se puder também, tipo, apagar a ligação que tu me ligou, porque aí pode aparecer coisa estranha, né? Tipo... Não, tô apagando aqui. Vai comprar essa aula pra alguém e tu... E aparece que tu me ligou pra mim, tá ligado? É. Aí falta também. Pô... Pra minha imagem não é muito bom, tipo... Aparecer com a minha primeira garota. Nossa, é um cara que eu vou te chamar. Primeira garota já meio que como se eu tivesse talarricando aqui o cara. Caraca. Nossa, tem uma menina ali em cima de mim, Scott Nakamura, tu conhece? Como te chama? Scott Nakamura. Conheço não, conheço não. Conheço ninguém, pô. Duvida. Mano, eu acho que esse é irmão teu, pô. E o pessoal tá passando um bagulho comigo que me chamou. Tá vendo? Nossa, mano. Isso que é foda, velho. Caralho, pô. Pelo amor de Deus, ele tá mexendo, sei lá, enquanto dirige aí, velho. Pô, vai... Tá parando aqui, caralho. Tu vai parar no meio da rua, porra. Olha, irmão, você tem um caralho. 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 Tu tá parando no meio da rua, caralho. 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 Não é foda também, né, porra. Tá parando no meio da rua, porra. Caralho. Tá vendo? Tem que ser assim, porra. Não é xingar daquele jeito que tu xingou aquele cara. Caralho. Tu é, porra? Tem que pegar uma zona comigo, porra. Essa aí, anotei, viu. É isso, porra. Caralho. É bravo mesmo, achei que você só era lerdona, velho. Por que tu achou que eu era lerdona? Espera aí que eu recebi uma mensagem aqui. Tu tentou assaltar duas casas, não conseguiu. Na primeira tentativa eu consegui, tu tá falando que eu sou lerdona. Não, não. Não é não, só achei que fosse, só achei que fosse. Pegou, né, o ponto? Peguei, peguei. Comentei mais. Caralho, tô com 3 mil... Ah, é real, né? Caralho, essa cidade aqui só dá duro também. Não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. Por que tu não vai pra distrito, Detroit? Detroit? Onde que é isso? Detroit. Detroit? Detroit? Fimda o dia, né? Onde que é isso? Ká модulation da Godzilla. Pãoία doce. Para